Música Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido dos assinantes do canal algumas sugestões de vídeo e um rapaz me mandou uma sugestão pedindo para eu falar como escrever bem para dar dicas para escrever bem Eu já falei aqui no canal antes, eu sou formada em letras, português e inglês e depois eu fiz o curso de espanhol também então eu já lecionei em inglês, português e espanhol e dentro dessas disciplinas é claro que a gente tem as técnicas de redação a gente vai ter tanto leitura de texto quanto produção de textos Eu venho trabalhando nos últimos anos como tradutora e revisora de textos então o trabalho de tradução requer mesmo que você saiba um pouquinho de teoria e a revisão de texto eu trabalho assim a pessoa tem lá, sei lá, um artigo científico ou um TCC e ela me manda para eu revisar, para eu ver se está tudo certinho para dar sugestões, para melhorar aquele texto então é esse tipo de trabalho que eu faço Baseada nessa minha experiência, eu quero falar algumas coisinhas aqui para vocês que eu percebi ao longo dos anos que funcionam para quem quer escrever um texto bom para quem quer produzir um material de qualidade então para a gente começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a faculdade de letras o curso de letras eu me formei em 1999, eu cursei uma faculdade particular em Guarulhos, mesmo que era a minha cidade hoje em dia eu moro no interior de São Paulo e o curso de letras foram três anos de curso porque é uma licenciatura então, o que eu aprendi no curso de letras? o que é fazer letras? muitas vezes falam assim para eu ser escritor, eu tenho que cursar letras? não necessariamente, mas é claro que vai te ajudar assim como na faculdade de jornalismo, por exemplo não vai ensinar ninguém a escrever bons textos a de letras também não tudo depende muito do aluno tudo depende muito do esforço não diria nem da vocação não sei se esse negócio de vocação realmente existe existe uma inclinação mas sem trabalho nada é feito nada se produz sem esforço, sem trabalho, sem disciplina então na faculdade de letras eu tive uma disciplina que se chamava técnicas de redação e na escola também o pessoal mais ou menos da minha idade com certeza teve essa matéria com esse mesmo nome depois esse nome mudou para leitura e produção de texto quando eu já lecionava no ensino superior quando eu dei aula em faculdade já dei aula para o curso de letras publicidade e propaganda turismo, sistema de informação dei aula já para administração de empresas todos esses cursos tem uma necessidade de redação e quando eu fui lecionar essa matéria já era leitura e produção de texto não era mais técnicas de redação mas lá na faculdade eu tive essa matéria durante seis semestres todo semestre tinha o meu curso foi de seis semestres mesmo e o que a gente aprendia? então os professores geralmente mostravam um texto modelo para depois a gente tentar produzir alguma coisa semelhante naquela época não tinha ainda tanto aquela noção de gênero textual eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso porque é um assunto meio extenso o gênero textual, a grosso modo, seria um modelinho de texto que você tem para produzir um outro semelhante então em linguística aplicada a uma série de idiomas quando a gente vai ensinar um idioma é muito comum no livro didático vir um modelinho para o aluno copiar então por exemplo, uma receita de bolo como é uma receita de bolo? vai ter os elementos textuais, vai ter o título do jeito, vai ter a foto e tal e o aluno vendo aquilo ele consegue produzir alguma coisa semelhante mas isso é assunto para outro vídeo, vamos falar sobre o assunto desse vídeo aqui então a gente não tinha muita noção de gênero mas tinha algumas coisas de copiar modelo e era bem legal que o professor levava alguns textos discutia com a gente, mostrava as características e a gente tentava produzir alguma coisa o professor lia aquele texto, corrigia e devolvia e geralmente ele fazia comentários verbais, não só escritos desde a minha experiência como professora quando eu fui lecionar essa matéria na leitura e produção de texto tanto em colégios, dei aula já em ensino fundamental e médio tanto na faculdade eu sempre gostei muito de virar para a pessoa, para o aluno e falar, olha eu achei isso aqui no seu texto dá um feedback, oral mesmo não ficar só escrevendo alguma coisinha lá ou então devolver com uma nota sem justificativa é sempre legal você dar um feedback para a pessoa que escreveu porque texto é uma coisa muito íntima depois que eu fui estudar psicologia que eu vi que o texto é um produto seu é uma coisa que sai lá do seu coraçãozinho então o texto é uma coisa muito individual uma coisa muito pessoal eu acho que eu pegar um texto de uma unha e escrever qualquer coisa e devolver lá é uma falta de respeito no mínimo então a primeira dica é a dica que todo mundo dá se você fizer uma pesquisa no Youtube ou mesmo na internet em geral o que eu posso fazer para escrever bem? a primeira dica é leia muito então assim, só que o que eu percebi é que muita gente manda você ler literatura e não é todo mundo que gosta de literatura sejamos sinceros e conscientes e eu acho que a pessoa deve ler qualquer coisa ah, mas como assim? vai ler porcaria, vai produzir porcaria não, não é assim eu acho que a pessoa deveria ler de tudo eu gosto de ler tudo que cai na minha mão então por exemplo, eu não leio só literatura eu gosto de ler muitas coisas de não ficção eu leio livro técnico, eu leio jornal eu leio revista, entendeu? são muitos gêneros diferentes a literatura é legal, é maravilhosa, é fantástica? é, gosto muito de literatura mas, por exemplo se você precisa produzir um artigo científico de que adianta você ler Machado de Assis? não vai ajudar muito o livro Machado de Assis é maravilhoso, tá gente? não tô falando que ele seja ruim você pode procurar aqui no meu canal que tem muitos vídeos falando sobre Machado de Assis eu já fiz muitas resenhas de livros dele então é lógico que eu gosto, né? mas dependendo do que você tem que produzir a literatura não é a melhor coisa pra você ler então você tem que ler de tudo procurar ler vários gêneros literários mesmo, se você gostar vai ler policial, ficção, romance e leia notícia de jornal leia revista de fofoca bula de remédio, qualquer coisa a meu ver, tudo o que você lê vai te ajudar a construir uma identidade linguística pra quando você for escrever o seu texto e vai também te mostrar novas palavras novas possibilidades ou seja, ler não faz mal a ninguém não tem contraindicação a segunda dica é pratique muito como assim? escreva e você vai falar assim ah, mas o que eu vou escrever? bom, o que eu sempre falo pros meus alunos se você puder tenha um diário e diário não é coisa de mulher viu gente? todo mundo pode ter um diário não são só mulheres que escrevem diários tem muito aluno rapazinho, menino que fala ai professora, eu não vou escrever não é coisa de menina não é diário é uma reflexão sobre a sua vida é um registro das suas atividades e é uma coisa de sexo não tem nada a ver achar que é coisa de mulher então se você escrever um diário já vai te ajudar a se soltar porque você sabe que ninguém vai ler aquilo só você você pode optar também por ter um diário ou um blog né? um blog na internet você pode escrever seus pensamentos suas reflexões você pode dar dicas de várias coisas que você saiba fazer sei lá como cortar o cabelo sozinho qualquer coisa que você saiba receitas de bolo qualquer coisa que você faça bem você pode ter um blog para compartilhar com as pessoas então é um exercício de escrita muito legal porque as pessoas deixam comentários você vai ter que responder os comentários entendeu? para você produzir os seus textos você vai olhar outros textos como exemplo então eu acho que produzir um blog é uma coisa muito legal tanto na parte de leitura quanto na parte de produção de textos uma outra dica que ajuda bem é para você antes de você começar a escrever um texto a professora deu ali uma proposta você precisa escrever para o seu chefe alguma coisa fazer um relatório primeiro pensa quem vai ler esse texto? se conscientize de o que você quer passar qual a mensagem que você quer passar naquele texto de que forma e quem vai ler e uma outra dica super manjada que os professores de língua portuguesa geralmente dão é que você tem que ter partido pressuposto que a pessoa que vai ler o seu texto não te conhece não tem acesso a você e você não tem como se explicar depois você tem que passar aquela mensagem escrita de maneira clara depois que você produziu o seu texto uma coisa bem legal também é você ler em voz alta o que você escreveu para você ver onde faltam as vírgulas onde tem a pontuação que pode estar equivocada que pode estar errada se você leu o seu texto em voz alta e sentiu que ele está fluindo você tem uma grande chance de acerto significa que tem uma grande possibilidade de estar tudo correto quando você começa a ler em voz alta e vê que começa você não consegue respirar direito sabe você vê que está faltando ponto está tudo em períodos muito grandes então você vai perceber que tem que corrigir alguma coisa e é óbvio você tem que fazer uma revisão do seu texto antes de entregar antes de enviar para alguém leia o que você escreveu mas com atenção para ver se está tudo certo se você não tem nenhum erro de ortografia se você não tem letrinhas faltando ali se você não escreveu nenhum absurdo então leia o que você escreveu uma outra coisa que eu sempre falo para os alunos é não faça um preciosismo com o seu texto não deixe sabe aquela coisa de não deixar ninguém ver ai meu Deus vão rir de mim não sei o que dane-se escreve e solta escreve e solta vai produzindo e vai mandando por isso que um blog é uma boa ideia você tendo um blog você vai postando ali as pessoas vão dando feedback é bem legal para você aprender a se desprender do seu texto daí você não vai ficar com aquela vaidade de só mostrar para as pessoas o texto se ele estiver maravilhoso se ele estiver lindo se ele estiver fantástico claro que não pode ser que um dia você escreva uma coisa fantástica mas tem dia que vai sair mais ou menos ali não importa é produção vá mostrando para as pessoas para você receber um feedback para você criar uma segurança também para você acreditar no seu potencial me perguntaram também se eu tenho algum autor específico para indicar tem algum autor que você goste que você acha que escreve super bem para a gente não copiar mas para se inspirar eu gosto muito do jeito de escrever do Nelson Rodrigues o Nelson Rodrigues foi o maior dramaturgo brasileiro um grande jornalista um grande escritor da língua portuguesa e eu acho que ele escrevia de maneira muito fluida com períodos curtos é tudo muito claro não tem aquela enrolação né tipo sei lá José de Alencar que é uma enrolação enorme claro que fazia parte da escola dele do romantismo mas o Nelson Rodrigues para mim é muito objetivo eu gosto muito do texto dele eu amo Machado de Assis também só que Machado de Assis é outra pegada é literatura tem todas aquelas características do realismo mas já é outra coisa então hoje em dia você não vai escrever um relatório para o seu chefe se baseando no Machado de Assis não que ele seja ruim ele é maravilhoso já falei aqui mas eu acho que dependendo do objetivo do seu texto uma coisa mais objetiva mais concisa mais clara mais pragmática é o ideal então eu sugiro é meu gosto tá gente meu gosto pessoal eu acho que o Nelson Rodrigues é fantástico e aí você conhece alguma outra dica alguma outra sugestão das pessoas escreverem bem se você conhece alguma coisa que eu não falei aqui você quer compartilhar com a gente seja bem-vindo deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de saber a sua opinião já dizia o poeta que amar se aprende a manda eu acho que escrever se aprende escrevendo então vamos lá mãos à obra força na peruca vamos produzir e quanto mais a gente praticar melhor o nosso texto vai sair isso com certeza esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos compartilhe este vídeo com os seus amigos se você gostou dê o seu joinha e é isso a gente se vê em breve um beijo tchau 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 tchau